Governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, passa bem após ser diagnosticado com coronavírus. Reportagem do Rodrigo Viga. É considerado bom o estado de saúde do governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que testou positivo para a Covid-19. Ele apresentou sintomas análogos compatíveis ao coronavírus durante o final de semana e resolveu fazer um teste que deu positivo. Cláudio Castro está em isolamento em casa e a família dele também está isolada por prevenção por precaução. A esposa de Cláudio Castro chegou a fazer um exame, um teste antes dele, que deu negativo. Mas a orientação médica é que a esposa, primeira dama, em exercício do Rio de Janeiro, e os dois filhos do casal também façam testes para Covid-19. Cláudio Castro afirmou que, apesar de ter testado positivo para Covid-19, vai continuar trabalhando normalmente dentro de casa ao longo dos próximos dias. Eu fui infectado, graças a Deus eu estou bem, não estou com sintomas graves. E agora é seguir as orientações médicas, descansar, tomar a medicação correta, ter todos os cuidados comigo e eu e com a minha família. Mas vou continuar trabalhando, trabalhando de casa, eu e minha equipe de forma remota, até o final do meu isolamento para poder voltar. Uma onda de Covid-19 tem atingido funcionários do estado do Rio de Janeiro, especialmente no Palácio Guanabara, sede do governo Fluminense. O governador afastado Wilson Witzel já tinha pego o coronavírus, assim como a primeira dama, a esposa de Witzel, Helena Witzel. Mas, ambos, depois do isolamento, voltaram à vida normal. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro já caminha para 19.500 óbitos por Covid-19. E esta semana vai também se aproximar de 285 mil casos da doença. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.